Bem-vinda Toquei o seu lindo rosto E logo me apaixonei Amei com bastante gosto Tomei o posto de rei É como se eu tivesse Toda a força de uma prece a me rodear É como se eu tivesse Toda a força de uma prece a me rodear O meu amor foi tão grande Que eu nem pude atinar Toda maré, todo vento Como o vento torna a voltar Assim se foi meu amor Deixando como lembrança A barra de sua saia Jogada na areia branca É como se eu tivesse Toda a força de uma prece pra não chorar É como se eu tivesse Toda a força de uma prece pra não chorar É como se eu tivesse Toda a força de uma prece pra não chorar Doe, 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 deia Deixando como lembrança Deixando como lembrança Toda a força de uma prece a me rodear